Um acidente nesse momento aqui no contorno, pelo jeito essa carreta aqui que estava sentido Ponta Grossa, no sentido Curitiba, São José dos Pinhais, colidiu com o veículo, o veículo está ali, a ambulância acabou de chegar, o acidente aconteceu agora, nesse minuto, parece que o condutor está ali, não sei de que carro que ele é, se é do caminhão ou do carro pequeno, está começando a formar engarrafamento agora, então se possível evitem o local. Pois bem pessoal, vamos às informações desse triste fato que aconteceu lá no contorno norte, em Santa Felicidade. Um caminhoneiro, ele sofreu um ataque cardíaco enquanto dirigia o caminhão, na tarde da última terça-feira, dia 4. Após sofrer o mau súbito, a carreta seguiu desgovernada e atingiu um carro com quatro ocupantes. Uma equipe de socorristas da EcoSalva passava pelo local e presenciou a cena. Imediatamente, eles iniciaram as manobras de reanimação e o SEAT e médico foram acionados. Mesmo com socorro imediato, o caminhoneiro de 56 anos não reagiu às manobras de reanimação e veio a óbito ainda no local. No carro atingido, uma pessoa ficou sem risco de morte. O corpo do caminhoneiro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba. Nós aqui do canal Portal Rodoviário nos solidarizamos com a família do caminhoneiro, com a família e os amigos do caminhoneiro. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.